Pai do Senhor, meus queridos irmãos e amigos, sou Diácono Everaldo do canal Everceus Teclado. É um prazer imenso estar com você. Eu peço a você que não passe esse vídeo, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Antes de nós louvarmos, vamos meditar um pouquinho. Livro de Mateus capítulo 5 e versículo de número 14. A Bíblia nos diz, vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, como que está a nossa luz perante esse mundo? Está sendo ofuscada pelos prazeres da vida? Ou estar a cada dia sendo reluzente pelo brilho do Espírito Santo? Faça essa autoanálise. Porque nós somos a talaia, nós somos o mensageiro. Nós somos o enviado do Senhor Jesus nesse mundo. E as pessoas, elas veem mais a nossa vida do que as nossas palavras. Amém? Por isso que o hino que nós vamos louvar é, brilha no teu viver. Que possamos brilhar, brilhar cada vez mais. Em um mundo tão difícil qual nós vivemos. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Não somente pra fazer um feito singular. É mistério, é mistério com muito ardor. Mas as coisas mais humilde por executar Deves fazê-las com medo. Brilha no meio do teu viver Brilha no meio do teu viver Pois talvez algum aflito possa socorrer Brilha no meio do teu viver Brilha no meio do teu viver Oh, talvez alguma vida possa alegrar Com palavras doces em amor Com palavras doces em amor Oh, talvez algumas almas tristes Alcançar com a mensagem do Senhor Brilha no meio do teu viver 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 Por mais firme a tua devoção Em redor quantas almas vive sem prazer Jazei na negra escuridão Brilha no meio do teu viver Brilha no meio do teu viver Pois talvez algum aflito possa socorrer Brilha no meio do teu viver Brilha no meio do teu viver Pois talvez algum aflito possa socorrer Brilha no meio do teu viver Brilha no meio do teu viver Brilha no meio do teu viver A CIDADE NO BRASIL